Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde na bucha, na lata, sem titubear. Duvida? Manda para cá então sua pergunta, sua dúvida, sua curiosidade no borisresponde.com.br. Vou fazer alguns convites rápidos. Primeiro para você se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo postado aqui. Vou também te chamar para nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar, comentar, Facebook, Instagram e TikTok. Vou acelerar aqui o nosso Boris Responde com a dúvida do Jorge Schneppel Boris. Na verdade ele quer que você comente um assunto que tem incomodado ele, ele tem observado que concessionárias General Motors, GM, estão utilizando. Sem o conhecimento dos clientes, o chamado óleo do tambor, como se fosse o óleo genuíno da marca. Ele comenta aqui que o óleo é transportado dentro da oficina até os boxes dos mecânicos em balde sem tampa, balde sujo, sem qualquer identificação sobre a especificação. E esse óleo é cobrado como se fosse a embalagem lacrada. Ele acha que isso é um atentado aos consumidores de boa fé. Ele completa que esses óleos ficam expostos à contaminação do ambiente, como detritos presentes na oficina, além de não saber qual óleo é aquele. Ele dá um exemplo aqui. Ele tem um Cruze 2015, que tem um motor 1.8 e a especificação é 5W30, sintético. Aí o mecânico falou que o óleo utilizado serve para qualquer Cruze, mas ele lembra que tem Cruze 1.4 Turbo que usa o óleo 0W20. E aí, Boris, o que você tem a dizer sobre a postura dessas concessionárias? Bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe, pela copilotagem do nosso Boris Responde. Ao Charlinho e ao André, que estão aí conosco comandando a operação do Boris o Boris Responde. E quer saber, Felipe, eu, às vezes, essas coisas, como disse o Schneppel? Isso, Jorge Schneppel. Ô, Jorge, você tem razão, infelizmente, sabia? E eu fico amargurado com uma coisa dessa. Porque eu tenho certeza que a GM não concordaria jamais com uma atitude dessa de um concessionária. Eu conheço a GM no Brasil, fora do Brasil. Pode ter problema, pode ter a culpa que tiver em qualquer coisa, mas o pessoal de pós-venda, de assistência técnica da GM tem que ir nas concessionárias. Pena que não tenha colocado o nome de qual a concessionária que fez essa barbaridade. Você não pode tirar óleo de um balde e levar de qualquer jeito até o carro, pegando as impurezas. você nem sabe que óleo está lá. Ainda falar que o óleo de um 1.4 turbo é o mesmo do 1.8 aspirado. Eu não sei quais que são as recomendações da GM, mas provavelmente esse motor 1.4 é mais moderno, por isso que ele tem um óleo 0W qualquer coisa e outro é um 5. 5W30 o aspirado, 0W20. 0W20 e... 5W30. 5W30. Claro que são diferentes. Então, como é que uma concessionária, como é que um mecânico pode falar uma barbaridade dessa? Atenção ao pessoal da GM, pós-venda, assistência técnica, vai nas concessionárias e vê o que está acontecendo. Porque a gente recomenda aqui levar o carro na concessionária. Agora, se a concessionária faz isso aí, melhor levar na troca de óleo, tá? Puxão de orelha dado. Vamos agora com a dúvida do Paulo Machado. Ele está percebendo, tem lido, que o veículo alcança sua potência máxima em determinado giro, em determinada rotação. Ele dá um exemplo aqui. Um carro de 143 cavalos pode ter toda essa potência a 5.000 rotações, mas ele não força o motor dele a essa faixa de giros na rodovia. Então, ele quer saber, jamais vai usufruir a potência máxima do motor dele? Não, não vai usufruir a potência máxima, porque você não precisa dela. Entende? Quer dizer, vai aí rodando os seus 3, 103 e 4 mil giros, que você já vai estar na velocidade máxima, permitida, que é 110, 120 por hora, né? Para chegar nisso tudo que você falou, você já vai estar a mais de 150. Antes da gente seguir aqui acelerando o nosso Body Responde, se você está pensando em comprar um carro usado, um carro semi novo, vou deixar uma dica muito legal. É a nossa parceira Olho no Carro. Você vai pegar a placa, só a placa, não precisa de chassi, não precisa de renavado, só a placa desse usado, desse semi novo que você está pensando em comprar. Vai lá no site da Olho no Carro e você vai fazer um levantamento completo desse carro. Indício de sinistro, indício de leilão, algum bloqueio judicial, ou seja, vai te livrar de um abacaxi, você vai comprar com muito mais tranquilidade. E vou deixar um presentão, desconto de 25% no serviço da Olho no Carro. Para quem acompanha aqui o Autopapo, já vou deixar o link na descrição com o cupom inserido. Você vai clicar lá, já vai direto com o desconto. É um desconto limitado, então corre. Mas se você bobeou, ficou com o pé no freio, tem um prêmio de consolação, um desconto de 15% lá na Olho no Carro. Link também na descrição com o cupom inserido. Voltando aqui ao nosso Boris Responde, depois dessa dica preciosa, o Hernandes Lacerda conta que já teve um carro com ABS, mas agora ele tem um Hyundai, que vem com o sistema SRS. Ele quer saber qual a diferença entre esses sistemas, Boris? Ué. ABS é ABS, é sistema de freio. É o Anti-Lock Braking System. Agora, SRS é o airbag. Em inglês quer dizer Supplementary Restraint System, quer dizer, é o sistema que segura suplementarmente ao cinto de segurança. Isso é que significa SRS. Sistemas distintos. Tem nada. Um é airbag, outro é ABS. Agora dúvidas sobre combustível Boris Feldman, do Alexandre T7, que ele tem uma S10 2003, motor 2.8, projetado para trabalhar com o diesel S500. Mas ele já ouviu dizer que esse diesel está com os dias contados. Procurou diversos profissionais, como mecânicos e até autorizados, e não conseguiu chegar a nenhuma conclusão da dúvida dele, que é, ele vai poder usar o diesel S10 na S10 dele? Trocadilho à parte, o S500 é um óleo que tem 500 partículas de enxofre por milhão. Por isso que ele chama 500, 500 partículas de enxofre. Enxofre é terrível para o seu pulmão, para a sua saúde. O S10 significa 10 partículas de enxofre por milhão. Você não pode usar o S500 no carro com motor diesel projetado para o S10, que são todos a partir de 2014. Mas você pode e deve usar o S10 na sua S10. Em qualquer motor diesel, o S10 pode ser usado. O que não pode é o S500. Bom, Boris, agora, ainda no assunto Seara Picapes, o Tiago Congrossi, já é nosso inscrito. Valeu, Tiago. Ele quer saber a diferença entre monobloco e chassi. E quais as vantagens das picapes que usam chassi? Chassi tem aquela base com uns trilhos de aço, vamos dizer assim, umas longarinas de aço. E é um chassi rolante. Jipes tem, muitas picapes tem, caminhão tem chassi. Monobloco é uma estrutura única, praticamente, onde a parte inferior está acoplada à parte superior. Em termos grosseiros, vamos dizer assim, Picape, a que tem monobloco é uma picape mais dócil. Um SUV com monobloco é mais dócil, mais agradável, mais confortável. Ele tem mais balanço. O que tem chassi é mais pegar pelo chifre mesmo. É o que vai segurar a peteca. Isso é o jipe, os jipes têm chassis. Os carros mais antigos têm chassis. Os DKW que tinham aqui no Brasil, vários outros carros mais antigos tinham chassi. Aí foram devagarzinho, indo para o monobloco, uma estrutura só. Monobloco. Uma estrutura única. Agora, o Rafael Ceoto, ele tem um Clio 1212 preto. Primeiro o carro dele, xodó, cuida do carro, mas está chateado, porque ele possui diversas marcas de portadas. Falou principalmente de carros maiores. O pessoal abre a porta e acerta o carro dele. Não está nem aí, está todo marcado. Ele toma cuidado, para longe no estacionamento, mas mesmo assim, algum bendito para do lado dele e abre a porta no carro dele. Ele leva uma portada. Leva uma portada. Então, ele quer saber de você, Boris, qual é a melhor maneira de ajeitar essas batidinhas para deixar o carro 100%? E segundo, qual é a melhor maneira de evitar o prejuízo ao ir a um shopping, por exemplo, onde as vagas são todas coladinhas umas nas outras? É impossível. O único jeito de você não levar a portada é deixar o carro em casa. Ou escolher muito bem escolhida, porque tem algumas vagas meio enviesadas, meio isoladas, mas você entrar no shopping, como é que você vai arranjar uma vaga dessa? Agora, a maneira de resolver mais barata é o famosíssimo martelinho de ouro, que ele não vai desmanchar a porta inteira, tirar a pintura, pintar de novo. Ele vai com jeitinho, vai batendo ali, a menos que a portada tenha realmente tirado a pintura da porta do seu carro, do paralama, sei lá aonde que ele está recebendo essas portadas. Mas o martelinho de ouro resolve com eficiência e barato. Você já falou, fez um vídeo, vou deixar o link aqui em cima, sobre calibrar o pneu em casa. Mas aí o Fernando Guimarães quer saber se você recomenda algum calibrador ou qualquer um serve. Recomendei, continuo recomendando, usar o seu próprio calibrador. Barato, eficiente, prático. Olha aqui. Digital, desse tamanzinho. Tem também os pequenininhos, que é uma haste que sobe e indica a pressão. Não é o digital, é o analógico, digamos assim. Mas esse aqui resolve perfeitamente o problema. Custa barato, você acha em qualquer loja de peça. Falando em pneus, falamos de calibragem, agora falar de medidas de pneus. O João Vidal viu o meu vídeo do Mustang Mach-1, inclusive elogiou. Valeu, meu caro. Muito obrigado, que bom que você curtiu. E ele relembra aqui, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo, para quem quiser ver, que o pneu traseiro no Mustang é mais largo que o pneu dianteiro. Que as proporções foram mantidas, porque a Ford compensou na altura, enfim. Ele quer saber se essa questão da Ford usar um pneu mais estreito na frente do que atrás é compensada no ajuste de suspensão. Ele fala assim, claro que quem compra o Mustang também não se preocupa com desgaste de pneu, mas vai ter esse desgaste diferente entre pneu dianteiro mais fino e pneu traseiro mais largo? Olha, esses pneus diferentes na frente e atrás, isso não chega a ser uma exclusividade da Ford. Carros esportivos, quase todos os esportivos têm essa diferença mesmo, por causa da estabilidade que eles adequam à largura do pneu, às necessidades de estabilidade do carro. Isso não influi nada, é exceto que o estepe, como hoje o estepe é aquele fininho em todos os esportivos do mundo, só no Brasil o pessoal acha que não tem segurança, por exemplo, não tem segurança, mas Ferrari usa, Porsche usa, todo mundo usa esse estepe de emergência. Então, tanto faz na hora de trocar um pneu, que um pneu furar, tanto faz o pneu ser assim, como assim, não muda se o da frente é mais fino que o de trás. O único problema é o estepe, o estepe é fininho mesmo, então não muda nada. Muitos nem usam mais estepe, né? O Run Flat. Run Flat. Ou tem aqueles aparelhinhos, que é reparador instantâneo de pneu, que vem em um desses carros, você vai lá e... O EcoSport, no Brasil, tem isso, né? Ele não tem estepe, mas tem aquele reparador instantâneo. Pronto, reparador instantâneo resolve o problema. Não é mesmo? Vamos acelerar aqui com a pergunta do Vitor Hugo Faria, que ele estava com o SUV dele, a 100 por hora na rodovia, quando o pneu traseiro estourou. Ele sentiu o carro tremer e começou já a desacelerar espontaneamente, Boris. Ele conseguiu parar sem nenhum problema. A pergunta dele, de fato, é, o 4x4 e o controle de estabilidade e tração ajudaram ele a manter a trajetória ou foi Deus que me salvou? Olha, nenhum nem outro. Foi um pouco os seus sistemas de tração e de estabilidade. E um pouquinho de sorte também sempre ajuda, né? Então, você não devia estar... Qual a velocidade que ele estava? 100 por hora. Até 100 por hora ainda dá para segurar a peteca, né? Então, na verdade, é um pouquinho de cada coisa aí, vai. Ainda bem que o seu carro é 4x4, ainda bem que tem um sistema de estabilidade que ajuda um pouco a não deixar o carro dançar. Mas quando estoura uma roda traseira, o pneu traseiro, as coisas são sempre mais complicadas. Parabéns por você ter conseguido sair dessa sem problema. Ô, Boris, o Gabriel Guimarães, ele é de Minas, mas trabalha no Espírito Santo, então de 15 em 15 dias ele faz um bate-volta de 600 quilômetros. Então, ele tem um gasto considerável de combustível aí, ainda mais com o preço nas alturas. Só que às vezes ele sai com o tanque cheio e às vezes ele sai com o tanque pela metade. Aí que reside a dúvida do Gabriel. Quando o tanque está cheio, parece que o carro consome mais combustível. Ele quer saber se essa impressão pode estar relacionada ao maior peso carregado no tanque com maior volume de combustível. Ele cita aqui a diferença, né? O tanque dele é de 50 litros. Quando ele sai com 25 litros, o carro faz 12,3 quilômetros por litro. Quando ele sai com o tanque cheio, 50 litros, cai para 12 quilômetros por litro. Ele fala, parece pouco, mas em 1.200 quilômetros por mês é uma economia e tanto. Faz sentido isso para você, Boris? O que você aconselha? Ele andar com o meio tanque, andar com o tanque cheio? O que é melhor? Ô, Felipe e Gabriel, na verdade, 25 litros é uma diferença de peso pequena, mas em 1.200 quilômetros ela pode ser significativa. 25 litros deve dar aí um entorno, conta de padeiro, 20 quilos. Tudo bem, 20 quilos, você carregar 20 quilos, 1.200 quilômetros, está razoável o que você disse de 12 para 12,3. É um pouquinho de peso a menos e um pouquinho de consumo a menos. Acha que vale a pena ele sair com o meio tanque e colocar mais meio tanque no meio da viagem ou enche o tanque? Não, aí depende do seu bolso. Se você acha mais importante proteger o bolso, tudo bem. Se você acha mais confortável você ir direto, você que sabe. A decisão é sua. Eu vou deixar o Gustavo com uma pulga atrás da orelha. Gustavo não, Gabriel, desculpa. Posto em estrada normalmente é mais caro que na cidade. Será que essa diferença de consumo, ele vai pagar mais no combustível na estrada? Bem lembrado, em posto na estrada costuma explorar a gente. Então, pensa nisso também. Gabriel. Boris, fôlego para mais perguntinhas? Vamos lá. Gustavo Maia Garcia, ele procura um carro a diesel com maior quilometragem e para saber se o motor encontra um nível razoável de conservação, ele foi orientado a olhar se o motor em funcionamento cospe gotas de óleo pelo canal da vareta de medição do nível. Isso procede? Pode ser que o motor já mais antigo, muito rodado, esteja escapando um pouco de compressão, até porque o diesel tem muita compressão, a taxa dele é gigantesca. Pode estar forçando um pouco o cárter. Então, essa pressão exercida pela compressão, pelos gases da compressão no óleo lubrificante pode estar fazendo pular umas gotinhas pela vareta ou pode estar aumentando a pressão de respiro do cárter. Pode ser. De qualquer maneira, seria mais interessante ele ver o histórico do carro, do motor, medir a compressão dos cilindros, tentar ver se o carro é moderno ou não é, pode na central eletrônica ficar registrado a quilometragem que o carro já rodou. Tem outras maneiras de se verificar isso também. É isso aí. Então, chegamos à última pergunta deste Boris Responde, ela é do Gleison Matias, que comenta aqui que ele segue a recomendação do manual para calibrar os pneus do Sandero 2012 dele, Boris. Mas o pessoal acha que está murcho o pneu, mesmo assim ele diz que visualmente parece que está mais baixo o pneu, até o pessoal buzina para ele, olha, seu pneu está murcho. Os amigos dele recomendam que ele coloque 35 libras. Ele quer saber por que o manual pede uma calibragem tão baixa. Ele quer acreditar que está errando em alguma coisa, mas ele nem sabe no que ele estaria errando. Oh, Felipe, sabe, essa pergunta faz um certo sentido, porque desde que acabaram os pneus diagonais, mas isso tem dezenas de anos, eles eram retinhos. Os radiais que hoje todos os carros usam, faz uma curvinha mesmo embaixo. Eu não sei, a calibragem que a fábrica coloca, que a Renault colocou no manual, deve ser seguida. Não acredito que o pessoal que esteja buzinando pode estar também impressionado com uma curvinha. Isso depende muito do peso do carro, da carcaça, do pneu, da resistência, mas continue seguindo o que diz o manual. Vai. Segue o manual que você não erra. Dito isso tudo, muito obrigado a vocês que participaram do Boris Responde. Se a sua dúvida não foi esclarecida, se você tem alguma coisa te afligindo, e-mail na tela novamente, BorisResponde, arrobaautopapo.com.br. Você já nos segue em nossas redes sociais, vou deixar aí na tela novamente, Facebook, Instagram, TikTok, sem dancinha do Boris, não adianta ir lá. Vou te chamar também para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tem um conteúdo novo postado por aqui, e por fim, te chamar para ir ao autopapo.com.br, o nosso portal, o portal do Boris Feldman, um dos maiores portais do Brasil sobre automóveis, dicas de manutenção, dicas de legislação, lançamentos, avaliações, notícias sobre caminhão, motos, vai encontrar tudo lá no Autopapo. Em agosto aí passamos os 8 milhões e meio de visitantes, um baita portal. Vai lá, contribua, deixe seus comentários. Muito obrigado a vocês, obrigado Boris Feldman. Obrigado, Felipe Boutros. Convém fazer uma pequena observação. Se nós passamos de 8 milhões e 500 mil acessos em agosto, 13 milhões de page views, não é porque é o portal do Boris Feldman ou não, é porque é o portal do Boris Feldman, mas que tem como chefe de redação, que comanda a equipe inteira, o Felipe Boutros. Inclusive os nossos agradecimentos ao Charles e ao André, que estão aqui hoje operando áudio e vídeo do Boris Responde. Mais uma vez, muito obrigado. Continue nos seguindo e até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você. Gostou das respostas? Obrigado.